E no dia que marca os 30 dias da tragédia na Boate Kiss, a população santamariense se reuniu em mais um ato de solidariedade pela cidade. Sirenes, carros, palmas, sinos das igrejas e apitos. Essas foram as formas encontradas de homenagear as vítimas da Kiss, que sempre demonstraram alegria em suas vidas. O apoio e a solidariedade demonstrados nos dias posteriores ao incêndio também esteve presente na homenagem ao primeiro mês da tragédia. Eu nunca tinha visto tamanho enganjamento tanto de pessoas diretamente envolvidas como indiretamente envolvidas com pessoas de outras cidades e outros estados. A associação formada pelos pais e parentes das vítimas da tragédia na Boate Kiss está com projeto para ser levada à incubadora social. Outra ação proposta foi levar um abaixo assinado ao Ministério Público Estadual para pedir empenho nas investigações. A relação iniciou num projeto de extensão que nós criamos no Departamento de Ciências Contábeis, cujo coordenador sou eu. Este projeto é um projeto de assessoria de controles internos e para a formação da associação. Por meio deste projeto, então, a associação estará sendo incubada na incubadora social da UFSM, que tem a coordenação do pró-reitor da extensão. Antecipadamente a formação do grupo para a associação, nós tínhamos um grupo intitulado Balão Mágico, que coletou 28.500 assinaturas na cidade. Este abaixo assinado pede celeridade, pede justiça, pede empenho das entidades públicas para que isso não volte a acontecer. Nós estaremos em Porto Alegre entregando diretamente ao Ministério Público Estadual, com representação do governo do estado, talvez o próprio governador esteja presente, entidades ligadas a este tipo de evento. E a gente espera que haja uma ação mais rápida, mais concisa e mais precisa com relação à catástrofe que se abateu sobre Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto